A estreia do Botafogo no Paulistão 2016 será contra o Palmeiras no dia 31 de janeiro no estádio Santa Cruz. Será a reedição das quartas de final do estadual deste ano. Quando o Pantera perdeu para o time da capital por 1 a 0 no Alianço Par. A tabela completa do Paulistão foi divulgada pela Federação Paulista de Futebol na última semana. O Corinthians é o outro grande do estado a visitar o Pantera. Um jogo marcado inicialmente para o domingo, dia 13 de março, pela nona rodada. Como não joga contra o Santos nesta primeira fase do Campeonato Paulista, já que ambas equipes estão no mesmo grupo, o último jogo contra os chamados grandes da capital será diante do São Paulo, pela 12ª rodada, no dia 23 de março, no estádio do Morumbi. Como ficou entre os 10 melhores colocados na competição deste ano, o Botafogo voltará a fazer 8 jogos em casa e 7 como visitante na primeira fase. O regulamento do Paulistão 2016 segue os moldes deste ano. Os dois primeiros colocados de cada chave fazem uma quarta de final em jogo único, que será realizado na casa do time que ficar em primeiro lugar. A grande novidade é o número de rebaixados para a Série A2 de 2017, que passa a ser de 6 clubes. As datas dos jogos ainda não são definitivas, já que as partidas de cada rodada devem ser desmembradas, como por exemplo, para sábados e demais dias da semana. Confira então na sua tela os jogos do Botafogo no Paulistão 2016. Pela primeira rodada, no estádio Santa Cruz, no dia 31 de janeiro, o tricolor enfrenta o Palmeiras. Segunda rodada, Botafogo e Novo Horizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi, no dia 3 de fevereiro. Pela terceira rodada, o Botafogo recebe o São Bernardo, aqui no Santa Cruz, no dia 10 de fevereiro. Quarta rodada, o Botafogo vai até Campinas, enfrentar a Ponte Preta, no dia 14 de fevereiro, no Moisés Lucarelli. Pela quinta rodada, Botafogo recebe o Ituano, aqui no Santa Cruz, dia 21 de fevereiro. Sexta rodada, no dia 24, aqui no Santa Cruz, Botafogo e Red Bull. Sétima rodada, Botafogo vai até Rio Claro, no estádio Doutor Augusto Chibite Filho, para enfrentar a equipe do Rio Claro, no dia 28. Oitava rodada, já entrando no mês de março, aqui no Santa Cruz, Botafogo e Mojimirim, no dia 6. Nona rodada, Botafogo e Corinthians, no Santa Cruz, dia 13. Décima rodada, Botafogo vai até o estádio José Batista Pereira Fernandes, em Diadema, o primeiro jogo oficial, contra a equipe do Agua Santa, no dia 23 de março. Pela décima primeira rodada, no dia 23 de março, Botafogo volta a jogar no estádio do Morumbi, depois de três anos, Botafogo e São Paulo. Décima segunda rodada, no dia 27 de março, aqui no estádio Santa Cruz, Botafogo e Aldaques. Décima terceira rodada, no Barão da Serra Negra, 15 de Piracicaba e Botafogo, no dia 30 de março. Décima quarta rodada, já entrando no mês de abril, no dia 3, o Botafogo enfrenta a Ferroviária na Arena da Fonte, as duas equipes voltam a jogar aí, depois de muitos anos, pela primeira divisão do Campeonato Paulista. E encerrando a primeira fase do Campeonato Paulista do próximo ano, Botafogo recebe a equipe do Capivariano, no dia 10 de abril, aqui no estádio Santa Cruz. E aí E aí